Olá meus amores, eu sou Fran, sejam todos bem-vindos aqui no canal, se você ainda não é inscrito eu convido você a se inscrever-se para não perder nenhum vídeo, ativa o sininho gente, aqui no canal a gente tem bastante aula, vlogs, dicas, muitos meninos estão chegando agora e estão vendo bastante vlog, aí falam, Fran, você não faz aula? gente, eu faço, tem uma playlist só de aula, gente, acho que tem mais de 150 aulas, então dê uma olhadinha, dá uma turistada aí para você conhecer o meu canal, porque você vai gostar tem muito conteúdo legal, tá bom minha gente? E eu tenho muito conteúdo, né, para trazer para vocês, tem um vídeo aula, porém, eu estou só esperando, tá, meu ateliê ficar pronto porque quem me acompanha lá no casinha da Fran sabe que eu estou aqui toda desorganizada, porque estou sem ateliê, né, meu ateliê está, na verdade, meu antigo ateliê está interditado e estou fazendo um novo ateliê, porém, todas as minhas coisas do ateliê estão todas jogadas aqui, espalhadas pela casa então, meio que difícil a gente trabalhar, né, gente, no meio é bagunça, é, estou aqui na salinha, né, na minha casa, no cantinho improvisado e muitas das vezes não dá para gravar, porque é muito barulho, gente, eu preciso de, é, como é que diz, de silêncio para poder gravar uma aula para vocês, ó não sei se vocês escutam a moto passando, é, é muita coisa, tá, então vocês me perdoem aí, tá, mas eu tenho uma aula para disponibilizar para vocês a semana que vem, toda semana eu vou estar, é, disponibilizando uma aula essa semana eu já fiz uma aula de um suplá, já coloquei aí, tá, tá disponível para vocês, é o suplá canoa então, minha gente, e hoje eu vim trazer para compartilhar com vocês uma encomenda é um tapetinho, a cliente me pediu um tapetinho e um trilho de mesa, tá, e esse tapetinho, gente, eu fiz ele exclusivo para essa minha cliente, porém, não temos aula aqui no canal, mas eu vou estar trazendo a aula dele para vocês, tá bom então, vamos lá para os materiais, eu tenho aqui, ó, dois cones de 600 gramas da marca Apolo fio 6, olha, a cor é 3581, tenho aqui a minha balança, fita para medir, tesoura, agulha, agulha 3,5 e tenho aqui esse squarezinho aqui, olha, que eu tenho já pronto, eu ia fazer um joguinho de banheiro aí, como eu tenho esse tapete para fazer, eu vou estar usando esse daqui, depois eu faço o outro, tá então, já tenho pronto, vou aproveitar, né, minha gente então, eu vou produzir e volto aqui para compartilhar com vocês, tá lembrando que não temos aula desse tapete, temos, é a aula aqui no YouTube do trilho trilho dela e venham compartilhar com vocês também se vocês quiserem, eu vou deixar o link também, é, desse trilho que eu vou fazer na descrição do vídeo, tá bom então, vamos lá, já volto com vocês meus amores, voltei olha aqui, minha gente, é uma encomenda para uma cliente, tá ela quis, né, o trilho de mesa, nesse modelinho e um tapetinho, ela pediu um tapetinho tá, ela não escolheu o modelo, eu que quis fazer esse daqui para ela, tá porque ela já me comprou bastante tapete, então, eu acho assim, eu quis fazer um tapetinho diferente então, minha gente, eu vou mostrar primeiro para vocês o trilho de mesa mas, antes de abrir, eu quero pesar aqui ele, tá para vocês saberem quanto que gastou aproveitar que já está fechadinho aqui, tá esse trilho de mesa eu faço muito, tá, gente eu já perdi até as contas, quantos eu já fiz principalmente vermelho é uma cor que sai bastante eu acho que toda crocheteira faz várias peças repetidas, né principalmente nós que trabalhamos com encomenda a gente, não tem como a gente não fazer peças repetidas, né olha, 411 gramas sempre que eu faço, ele nunca dá o mesmo peso, tá às vezes dá menos, às vezes dá mais mas é normal isso então, vamos lá abrir aqui olha aqui, gente que coisa mais linda esse trilho olha, deixa eu ver assim se vocês verem direito, ó deixa eu puxar assim olha, esse trilho é muito lindo e bem facinho de fazer, gente e é muito gostoso de fazer eu gosto bastante dele então, eu divulgo bastante pra vender eu gosto de fazer peças fáceis, né vendáveis porque ela é essa peça é vendável agrada bastante aqui as minhas clientes e eu faço bastante dele, tá eu sempre venho compartilhar com vocês olha que lindo muito bonito tá esse trilho, gente ele dá pra mesa de 4 cadeiras de 6 cadeiras eu vou medir aqui o tamanho retinho aqui pra vocês verem vou centralizar aqui o meio e vou medir aqui olha, ficou aqui, ó no meu ponto 88 tá dessa forma porque eu não sei como medir esse trilho então, eu meço assim, ó pegando aqui e até a outra extremidade aqui, ó tá então, chega até 90 dependendo do ponto tá então, esse é o tamanho assim que eu passo, né pras minhas clientes e passo aqui pra vocês também muito lindo, né minha gente muito lindinho olha que lindo eu já coloquei a etiqueta olha essa etiqueta aqui linda, maravilhosa dourada é lá do Ateliê Zebra gente, eles têm um preço maravilhoso, tá eu vou deixar o contato na descrição do vídeo caso vocês queiram também comprar eu aconselho comprar etiqueta pra pôr nos trabalhos valoriza bastante fica chique tá, minha gente então, esse é minha primeira encomenda é o trilho de mesa vamos lá para a lindeza do dia esse tapete eu acabei de fazer eu fiz agora a tarde e gente, olha olha que lindo sem suspense já joga aqui pra vocês verem olha que lindo nós temos aula aqui no canal desse mesmo modelo sem square mas com square gente, ele deu um tchan ficou muito mais bonito e eu gostei muito com esse biquinho aqui bem tradicional ficou perfeito perfeito olha fiz aqui os três square nós temos a aula aqui desses square aqui no canal tá bom, gente? vou deixar na descrição do vídeo se você quer fazer esse tapetinho já faz aí a base que semana que vem tem aula dele pra vocês tá bom? e aí eu fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez dez carreiras olha fiz fazendo aqui esses lacinhos olha tem dois lacinhos e fiz o bico uma carreira de ponto todo fechadinho e mais quatro carreiras que é o bico então ele é muito fácil de fazer ele não é difícil ele é fácil tá bom? tapete fácil vocês sabem que eu gosto de fazer peça fácil né, gente? eu compartilho muito o trabalho facinho aqui pra vocês principalmente essas meninas que estão me acompanhando aí, as novatas no crochê tá? eu amo essas meninas porque elas são maravilhosas né? estão aprendendo muito e eu também aprendo com vocês todos os dias então, meus amores esse foi o tapetinho lindo, maravilhoso que eu fiz hoje exclusivo para a minha cliente né? então, vamos lá para o pezinho dele o vídeo é bem rapidinho mesmo porque aqui como eu falei pra vocês eu tô na minha sala então o ateliê tá improvisado olha trezentos e cinquenta e oito gramas não é muito pesado não né, gente? tá ótimo se vocês fizerem o fio 8 minha gente vai ficar lindo maravilhoso pesadermo olha olha aqui, olha tá vendo? tem caimento fica perfeito olha vamos lá para o tamanho eu ainda não medi vou medir agora com vocês ficou setenta e quatro centímetro a largura, Fran vamos lá ai, não acredito cinquenta e dois cinquenta e dois centímetro gente do céu que maravilha ficou maravilhoso o tamanho né, gente? pelo peso teria que ter ficado desse tamanho mesmo né, minha gente? então vamos lá para os valores por quanto que eu vendi? esse tapete eu vendi por quarenta reais tá, gente? e esse trilho eu vendi por cento e cinquenta então cento e noventa essa vendinha aqui você deve medir você deve medir assim não tem diferença de peso foi pouca mas por que que isso aqui é mais caro? gente, isso aqui é um trilho trabalhadinho, né? para quem não sabe fazer ele é difícil tá bom? e é o preço que eu vendo aqui tá bom? olha não tem essa de vender mais barato para uma mais caro para outra não é o preço para todas é igual tá bom, gente? então esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele like para mim tá bom? ficam todas com Deus e até o próximo vídeo